O voo da Latam sai às 7h05, eu tô num trânsito absurdo. Tô aqui com mala, com tudo, pra voltar ao Brasil por causa desse absurdo que a Outsider fez com meus seguidores, com os torcedores do Flamengo. Tentando chegar a tempo de pegar esse voo pro Brasil, o último voo que é às 7h05, pra chegar amanhã ainda ver a Libertadores no Brasil. Com as pessoas que ficaram, com amigos que ficaram, com a minha esposa. Mas, infelizmente, o trânsito. O trânsito, que loucura. Galera, eu consegui, faltando uma hora e meia pro voo do Rio de Janeiro, eu consegui embarcar. Vou ver o jogo com a minha avó, em respeito também aos torcedores que não conseguiram embarcar. Eu acho que era o mínimo que eu podia fazer, era a minha única opção. Até porque, esse absurdo que aconteceu, não tem como. Não tem como, gente. De verdade. A gente... Eu fico triste que a Isa passou mal. Ela passou mal quando soube que eu tava no aeroporto indo embora. Desmaiou lá na coletiva. Peço perdão a ela, mas eu não tinha como ficar com tudo que tá acontecendo. E eu tô voltando pro Rio. Eu comprei a passagem caríssima, em cima da hora. Tá aqui. Tá aqui. Tô voltando. E vou por Lima, Porto Alegre, Rio de Janeiro. E vocês... Eu vou informando vocês. Beleza? Vou deixar vocês aqui agora com a cobertura da Isa. Treino do Flamengo. 90 segundos do treino do Flamengo. Coletiva de Imprensa, do Dorival Júnior e do Everton Ribeiro. Eu só quero dizer mais uma coisa a um ou outro youtuber que possa estar defendendo a outsider. As pessoas estão vendo. As pessoas estão vendo o seu egoísmo. As pessoas estão vendo que você não quer se preocupar com elas. Tá? Não há desculpa. Não há perdão que eles fizeram. Tá? Eu quero também dizer aqui que eu fui injusto com o Mauro Santana quando eu falei que ele era patrocinado pela Outsider Tour. O canal do Mauro Santana não é patrocinado pela Outsider. Ele foi sacaneado já no ano passado. E ele nem viajou pra final em Montevideo. E agora ele veio por conta própria que ele me falou. E o patrocínio é do outro canal que ele também faz parte. Mas ele me fez questão de dizer que ele não que ele não não recebe nada dessa permuta e que ele não tem participação nenhuma em patrocínio da Outsider. Então fica aqui o pedido de desculpa e a retratação com o Mauro Santana. Vamos agora sim acompanhar a coletiva o treino do Flamengo e mais notícias. O último treino do Flamengo antes da grande final entre o Flamengo e a Atlético-Uranaense. A gente vai poder acompanhar apenas 15 minutos de atividade. Agora a gente pode ver, por exemplo, uma altinha do Dorival com o Pablo, Rodinei e Rodrigo Caio. Rodrigo Caio que tá participando das atividades. Aqui ao lado a gente tem o Pedro também, Mateuzinho, Eric Pulgar. Ao fundo temos os goleiros no aquecimento. E aqui temos também outros jogadores aquecendo, Mateuzão, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Everton Cebolinha, Felipe Luiz, Léo Pereira, Gabigol, Arrascaeta. O Vidal também tá ali, participando da atividade. Tá treinando junto com a equipe. E aqui a altinha. Rodinei cobrou o Dorival, hein? Flamengo faz agora o reconhecimento do gramado. Como vocês podem ver, os jogadores estão aqui. Arrascaeta, Vidal com uma proteçãozinha no pé, Felipe, perna, perna, desculpa, Felipe Luiz, Pablo, Diego Alves, Everton, Gabigol, aqui nós temos também outros jogadores, Santos, Chagmaia, Pedro, Léo Pereira, Davi Luiz, aqui outros atletas também, Ademey também, Eric Pogar, Diego Ribas, por aqui estamos o pessoal da comissão, fazendo agora o reconhecimento do gramado. que a gente está mais preparado para o final, a gente fez hoje mais um treinamento focando na paz tática, a nossa parte emocional está muito boa, porque viemos de uma conquista, e a gente está confiante, sabemos que a gente é capaz de chegar novos jogadores, nessa temporada, e incorporar o movimento ao Flamengo, então, acredito que o sentimento é de confiança, mas sabemos que essa foi muito difícil, então... ansiedade é uma ansiedade natural, em relação à importância de uma decisão como essa, eu acho que é um fato, em relação a ser, um jogo importante na minha carreira, até porque em outros momentos eu me aproximei de uma decisão, de repente, não conseguimos finalizar, sinto que seja um momento diferente, vou tentar viver com toda intensidade possível, fazendo o nosso melhor como sempre foi feito, aqui dentro do clube, e na expectativa que tudo aconteça de uma maneira positiva, reconhecendo um adversário muito complicado e difícil, porém, sinto a equipe do Flamengo também bem preparada e consciente das dificuldades que teremos pela frente, nós tínhamos quatro jogadores comprometidos, clinicamente falando, e naturalmente, se clinicamente não estávamos 100% das nossas condições, em campo, nós tivemos dificuldades na decisão. O que eu sinto aqui, de lá para cá, apenas a situação do Ovidal, que foi um pouco mais delicada, todas as demais foram corrigidas, todos estão em melhores condições do que naquele momento, e eu espero que, com isso, tenhamos equacionado individualmente cada situação e ganhamos coletivamente em todos os aspectos, em todos os sentidos, voltando a termos atuações tão seguras como o que íamos apresentando até aquele momento. Nós sempre ficam, tanto em vitórias, quanto em derrotas, e nós temos que buscá-las a todo momento, nós podemos dizer, talvez um dos profissionais mais vitoriosos do mundo, e uma pessoa que merece todo o nosso respeito, em razão disso, que nós temos que ficar muito atentos, muito preparados e preocupados com o que possa acontecer amanhã, mas conscientes que também fizemos o nosso melhor e que, com certeza, a equipe do Flamengo estará muito bem preparada para o grande jogo. de não abaixar a cabeça quando a gente estava sendo criticado ou cobrado por atuações melhores, por um desempenho melhor, né, que realmente estava muito abaixo, mas o grupo aqui, a gente sempre fala que é uma verdade, um grupo muito comprometido, o Flamengo, independente do que já ganhou ou do que já foi construindo uma história, esse grupo sempre tem mais e mostrou isso novamente, então não é fácil a intenção que é jogar no clube como o Flamengo, onde é sempre focado por resultados e chegar em duas finais depois de momentos tão difíceis, o Dorival tem muito mérito, porque se tem chegado aqui conseguiu no nos fazer acreditar novamente e poder chegar em grandes conquistas e estamos até um dia de uma final de Libertadores, então, desculpa, porque a nossa equipe está muito preparada, porque aprendeu muito durante o ano, chegou aqui para o Médio e vamos tentar fazer uma grande partida para coroar toda essa montada eu tive a oportunidade de participar da classificação da equipe do Flamengo em 2018 para a Libertadores em 2019 e eu fiquei muito feliz com aquilo, com o acontecido, até porque acredito eu que tenhamos tido uma pequena parcela de colaboração naquele momento em que a equipe estava na sétima colocação do Campeonato Brasileiro e de repente acabou chegando na segunda, o que nos deu a possibilidade da equipe estar direta na fase de grupos da Libertadores o ano seguinte diretamente. Eu acho que é um momento importante do clube, eu que acompanhei todo esse processo de recuperação da equipe do Flamengo desde 2012 quando eu tive a oportunidade de estar pela primeira vez dirigindo essa grande equipe, eu percebi o nível de mudanças que aconteceram uma alteração em todos os aspectos e em todos os sentidos fazendo com que representativamente não tenham dúvidas que é o jogo mais importante. Ainda que cada conquista e cada formação de equipe que nós tivermos ao longo da carreira eu valorizo muito, prezo muito, porque cada trabalho tem um valor sentimental muito grande e para mim talvez não sejam apenas títulos que contem mas acima de tudo o reconhecimento de trabalhos iniciados ou às vezes pego pela metade do crescimento na fala final e naturalmente algumas pequenas e boas conquistas. Eu acho que é um momento importante de todos os anos. É uma terceira final de uma equipe como o Flamengo nos últimos anos. Eu acho que isso não acontece como o mercado. Vários finais muitos jogos importantes a sensação de dor na barriga ansiedade para que chegue o momento do apito logo Eu tenho bastante. Parece que esse jogo que a gente passou para a final demorou um ano para chegar. Então, agora está próximo. Hoje finalizamos a preparação e agora poder conversar um pouco com a gente baseada e cercar os detalhes e tentar deixar de lado um pouco a emoção para que chegue logo o momento da partida. Eu acho que se criasse um canal muito aberto entre equipe e torcida. eu acho que esse daí foi um ganho imensurável. Além da resposta técnica que esses jogadores nos dão. Vocês veem que nós estamos jogando o Campeonato Brasileiro como vocês mesmos definem como uma equipe verde do Flamengo e essa equipe foi a equipe que mais fez pontos se pegarmos apenas um turno de uma competição. É para vocês terem uma ideia de representar o trabalho da mesa. Foi apenas isso que eu coloquei não só ao Léo como também a outros jogadores quando eu presenciei e acompanhei os momentos que viviam naquele instante que nós aqui chegamos. Só procurei dar confiança e respaldo para que eles pudessem alcançar as suas recuperações dentro de campo. Não foi dependente com o Léo. Ele voltou a ter um equilíbrio importante. Um jogador que demonstrou uma excelente capacidade no Atlético ao longo de anos e não poderia deixar de fazer aqui dentro do Flamengo. Nós temos ali um grupo de jogadores e aí entrou Everton, Diego, Ribas, Felipe, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Davi Luiz, que talvez não tenha participado desses momentos, mas um jogador que tenha uma base de experiência, além de outros que ali estão. E são jogadores que mantiveram uma estrutura de equipe a pouco dos últimos anos. O Diego, desde 2018, como é, talvez até um pouco antes, chegaram ao clube. Então, criaram uma identidade. ótimo gol em suas primeiras rodas. O João que apareceu, né, em 2020, no ano, em 2020, no ano passado, primeira oportunidade, de novo ainda. Acabou ficando fora de uma final que trabalhando, né, para chegar lá e isso já aconteceu comigo, ele ficar fora com jogos importantes, mas ele nunca deixou de trabalhar, continuou muito. Eu acho que eu vim tão focado para esse, para que eu pudesse, me dou o máximo possível nesses sete meses de contrato que eu tive com o Flamengo. E eu sou muito sincero com você, em momento nenhum eu pensei em outra situação que não fosse finalizarmos essas convenções da maneira que nós programamos, planejamos, que infelizmente acabaram acontecendo. Eu acho que eram duas sequências muito complicadas e difíceis, tanto Copa do Brasil quanto Libertadores e tudo aquilo que foi desenvolvido em todos os departamentos do clube nos fizeram acreditar a cada momento que poderemos alcançar. Bom, galera, é isso. Essa foi a cobertura do dia, né? O reconhecimento do gramado feito pelo Flamengo, a coletiva com Dorival e com Everton Ribeiro e amanhã é a grande decisão e nós estaremos lá para trazer todos os detalhes e toda a cobertura para vocês. Um beijo e até mais!